Bom dia, meu povo de Correntes. Estou aqui passando para agradecer o pessoal de Pó Amarelo, Poço Cumpiro, Olho d'Água, distritos e povoados, como citei, zona rural, todas as ruas que eu estou passando e passeando durante a minha campanha. Correntes sabe do trabalho da vereadora Alcina Barbosa, mulher que nunca se escondeu do povo de Correntes, sempre presente com sua porta aberta, para atender todos os correntinhos durante seus dois mandatos. Então eu venho aqui pedir a vocês, humildemente, domingo vamos lá na urna, primeiro vereadora, 22000 e confirma. Depois a gente vai para a verdadeira mudança. Júnior Lúcio e Doutor Romão, 22. Povo de Correntes e meu povo, que eu tanto amo, que é o povo carente. Peço aqui a vocês que não se deixe se enganar novamente, porque oito anos se passaram, foram oito anos. Então oito anos não são oito dias e só houve retrocesso na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura do nosso município. Falta apenas quatro dias para eu e você decidir o destino de Correntes. Chama, chama, chama mais um que o povo quer. O povo quer Júnior Lúcio e Doutor Romão, porque dias melhores o povo vai ter. Porque eles vão trabalhar honestamente, aplicando cada centavo que é seu, que é meu, para saúde, educação, infraestrutura e segurança. Vamos, se Deus quiser, rumo à vitória. Deus abençoe e fiquem com Deus.